Oi, pessoal, tudo bem? Sou Fernando Mungioli, da Revista Projeto. Estou aqui para fazer um convite mais do que especial para vocês. Terceira edição do Apaixonados por Arquitetura. Vamos ter um evento híbrido nesse ano. Vamos estar juntos aí, presencialmente, com os nossos convidados. São Greg Busquet, Aflalo Gasperini, Rosenbaum, Super Limão. Vai ter uma mesa de incorporadoras e construtoras, outra mesa de influenciadores. Está muito legal o programa. Dias 26 e 27 de outubro, das 14 às 18, vocês não podem perder. Inscrevam-se desde já e participem com a gente.